Também estão conosco aqui os nossos presidentes da CELB, GIT, o Fernando, diretor da CELB-D, o Doutor Humberto e os nossos superintendentes, todos os superintendentes que interessam a esse projeto na área do desenvolvimento do meio ambiente, executivo do meio ambiente, executivo da sede, comércio exterior e dos comércios, desenvolvimento, agricultura, todos os demais superintendentes, de promoção, vice-seitora da Universidade Estadual, representante da Assembleia, deputado Doutor Antônio e uma série de outros técnicos do Governo do Estado que vieram aqui para não só prestigiar, presenciar, mas para se comprometer também com esse projeto. Hoje, eu passei toda manhã na região do lado do Alagoa, falei, coincidências, falei de fã, o governo pelo menos umas três vezes em cada uma das cidades e agora estamos juntos aqui para reativarmos esse projeto de invenenação. Eu estive lá em Fânia, em Fânia, em 2004, quando nós inauguramos o projeto da CELB-D, um projeto muito auspicioso, um talvisareiro, importante para a região. Ele durou até 2007 e eu estou feliz porque agora, no ano 2015, a gente retoma a Correio Novo com a certeza de que será um projeto sustentável, um projeto duradouro. E o mais importante, porque nós vimos na apresentação, é que, além da possibilidade de termos no Amino uma boa duração, uma boa prospecção, também existem outros projetos sendo desanimados. Não só projetos na área do ouro e outras minas, mas também cobre, enfim, isso me deixou extremamente animado. Porque, como é a Minera Finito, se nós temos outras alternativas de prospecção, enfim, outros exames sendo feitos, significa que a gente tem lá, pelo menos, mais algumas décadas, de minérios para serem produzidos e empregos para serem gerados. Como o minério é finito, eu tenho certeza que a União já está planejando, isso deve estar já no seu portfólio, no seu plano, o seu março é plano, com os investimentos na área do desenvolvimento social. É claro que um empreendimento como esse, atrairá muita gente para a cidade. Prefeitura cada vez mais pobre, não só a Agfai, mas o Brasil, de uma maneira geral. Os estados cada vez com menos recursos. Então, muito importante, eu faço esse apelo aqui, que a empresa desenvolva alguns projetos na área da responsabilidade social, para colaborar com o prefeito Paulino. Lá nós temos desafios na área de saúde, nós temos desafios na área da habitação, estaremos juntos com a prefeitura, temos desafios na área de infraestrutura, na área urbana. Então, eu faço esse apelo aqui. Da parte do governo do Estado, todos nós estamos aqui para testemunhar, para garantir o apoio que vocês precisam, para estimulados a investirem mais, a agilizar o quanto possível os novos projetos, mesmo sabendo das limitações de crédito, das dificuldades que passam no Brasil e no mundo. Mas, enfim, todos nós estamos aqui para dar boas-vindas e para dizer que nós apoiamos, aprovamos, estamos estimulados com esse projeto. Ele vai ser importante para Vânia, para a região da Geo 4, para a região do Boi, mas ele vai ser muito importante para o Estado, como for, para o Brasil. E é muito bem-vindo esse investimento estrangeiro aqui. Goiás é um Estado, o governo de Goiás é um governo aberto ao capital privado, tanto nacional quanto estrangeiro, eu não tenho preconceito com o que eu tive. Aliás, eu e o deputado Gilmar Rocha, então deputado Luciano, mãe da secretária, fomos responsáveis, aliás, não sei a da ministra ainda, nós dois, eu e o Gilmar, fomos responsáveis, um dos responsáveis, pela aprovação de uma mudança constitucional que quebrou o preconceito em relação ao capital estrangeiro. Naquela época, ela proibiu isso dentro das reformas, o conjunto das reformas do presidente Fernando Henrique. Naquela época, ela palavrou você falar em capital estrangeiro. Havia preconceito e havia vendação em relação ao capital estrangeiro. E nós ajudamos lá naquela época, em 1995, 1996, a quebrar essa existência. O capital estrangeiro é bem-vindo para o país, o país é necessário para ver. E esperamos que os projetos, se repito, sejam trazidos. Uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria estimularmos em relação a isso, dentro dessa perspectiva da sustentabilidade local, da responsabilidade social, é a questão do museu. Eu acho que seria muito bom se vocês focassem, priorizassem e desenvolvessem esse projeto, porque ele seria, acabaria se tornando um bom estilo turístico também. Aquela região é uma região que representa um dos principais destinos turísticos de Goiás, do Brasil, para o Araguaia. Todo mundo passa ali para ir ao Araguaia. Se a gente tem ali um museu da mineração, eu acho que não precisa ser especificamente um museu dessa mineração, mas um museu um pouco mais amplo. Falando um pouco, inclusive, da história de Goiás, de Vila Boa, eu acho que seria realmente um forte atrativo e acabaria transformando o Faina num bom destino turístico, já que tanta gente passa por ali. E passa a gente a fazer uma boa sinalização, uma boa divulgação, e o Faina acaba tendo mais essa alternativa de emprego e emprego. Com essas palavras, eu agradeço ao vice-governador pela coordenação de todo esse trabalho. Tanto eu, quanto ele, quanto os nossos secretários, estaremos sempre à disposição de vocês, do grupo a grupo. E se vocês tiverem conhecimento de outros grupos interessados em investir em Goiás, digam que aqui as portas estão sempre abertas à segurança jurídica, à disposição nossa para recebê-los, com a menor burocracia possível, com total transparência e ética nas nossas ações. Enfim, esse é o Estado destino para os novos investimentos no Brasil. Muito obrigado a vocês. Para vocês, essa serenidade que... A CIDADE NO BRASIL